e galera estou aqui agora em minas gerais e entre bom fim piedade gerais olha a cor do céu olha a cor do céu aqui entre bom fim piedade gerais olha só o céu fica vermelho aqui em minas gerais aqui pertinho das 18 horas estamos aqui agora entre bom fim piedade gerais olha a coloração desse céu o céu fica vermelho em minas gerais entre bom fim piedade gerais é lembrando muito o céu lá da china lembrando o céu da china olha que céu vermelho aqui em minas gerais olha só gente é simplesmente um espetáculo mas não deixa de ser assustador o céu fica vermelho lembrando os parecendo até mesmo o céu da china agora perto das 18 horas realmente é o espetáculo da natureza mas não deixa de também nos deixar um pouco assustados e preocupados em é meus amigos será algum sinal em recentemente tivemos aí a a lua a cor de sangue na china e outros países da europa teve o céu vermelho agora estou agora capturando aqui em primeira mão em minas gerais entre bom fim piedade gerais ali tem uma casa ali ao fundo tem uma casa ali ao fundo está escuro e o céu dessa cor vermelho céu vermelho aqui em minas gerais aqui é uma estrada estrada nessa direção leva para piedade gerais e estamos aqui cerca de 5 a 7 quilômetros de bom fim é meus amigos o que será esse o que será esse o céu completamente vermelho aqui em minas gerais se inscreva no canal deixe a sua curtida desse espetáculo da natureza e não deixa nenhuma dúvida de que realmente algo está acontecendo se inscreva no canal curta compartilhe com quem gosta de imagens como essa